Música No fala do presidente desta semana, o presidente Nelson Calandra apresenta os resultados da gestão itinerante da MB no Mato Grosso. No Mato Grosso nós tivemos importantes vitórias. Conversa com o governador destravou todo um processo de pagamento de valores em atraso ao tribunal. E também na Assembleia Legislativa, na mesma tônica, nós conseguimos conversar. TRT, nós descobrimos que se mudar o horário para além das 15 horas, que é o horário local aqui, a conta de luz aumenta 600%. Vejam os colegas o desastre de algumas deliberações do CNJ. Vários colegas voltaram para a MB, porque estão convencidos que o nosso trabalho é um trabalho sério, honesto, comprometido com a base, com a magistratura. E isso nos fez, nos trouxe muita alegria. Também o contato com o Tribunal de Justiça foi excelente. E nós falamos da Federação Brasileira, do fortalecimento da Federação Brasileira, do projeto Peluso de Recursos, que é um projeto que restabelece a dignidade da magistratura de primeiro e segundo grau, dando efetividade àquilo que é decidido. Foram vários momentos, falamos de vários projetos. A questão do subsídio, que está aí na reta final para ser aprovado, contamos a eles das nossas gestões, junto ao Presidente Supremo, junto ao Vice-Presidente da República, semana que vem com vários ministros, etapa final, reta final, para conseguimos implementar aquilo que a magistratura espera há quase cinco anos.